Cara dessa pata e Amanda, se beijam sem querer hoje e clima esquenta. Se você quer ficar por dentro de tudo que rolou ou está rolando, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e deixa aquele like. Por essa ninguém esperava, antes da prova do líder, a Mandinha foi dar um beijo de boa sorte e o beijo quase aconteceu, faltou muito pouco para eles se beijarem. Mas repare bem a carinha de contente do cara de sapato e como a Mandinha ficou nervosa, até meio que cambaleou de lado. É, pelo visto esse beijo vai acontecer a qualquer momento e a Web está enlouquecida com esse incrível momento. Alguns internautas até estão no torcido, era um incentivo que faltava para essa liderança. A atenção dele está muito engraçada de ver, percebem? E ele que não tirou o rosto, abaixou mais, é ela que recalculou a rota e foi tirada para o pescoço. Por isso que a Mandinha ficou nervosa. Você está curtindo este lindo casal?